Com o aperto global, como os investidores do mundo vão olhar aqui para o Brasil? Olha, para o Brasil e para os países emergentes é um desafio. Esse aumento da taxa de juros, que já ocorreu, como a matéria mostra, deverá ocorrer mais aumento da taxa de juros, até que a declaração do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jay Powell, foi clara no sentido, olha, a taxa de juros vai subir até que haja evidências realmente de que a inflação esteja controlada nos Estados Unidos, coisa que ainda não há evidências fortes nesse sentido. Então, isso vai continuar, as moedas emergentes ficam mais fracas, ou seja, o preço do dólar aumenta, há mais pressão inflacionária, há menor crescimento no mundo e, consequentemente, menor espaço para as nossas exportações. 2023 será um ano mais difícil, mais desafiador e esse processo é um processo que já está dado e irreversível.